E aí Não Ah Foi eu fui ahahahah ahahahah Ah A pilotagem tá em dia Ah tá tudo certo Tô quase na fase 2 Tá vendo? Se quiser ainda esse ano Caralho velho paguei essa curva toda Tá no mapa Tô seguindo Nada a ver essa curva É só seguir o resto ali É mesmo? Meu Deus Vou chegar lá depois de quantos anos Ai Ah Ele tá bem aí Ele aguenta ainda É Nesse jeito eu vou me jogar no carro Chegou Ahahahah Ahahahah Qual é a nossa missão? Só vai matando aí os malucos aí Tem que roubar um carro que tá lá dentro Caminhando na verdade Os malucos Vocês precisam sair Ahahahah 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 É Ele tá indo pra você E aí Deu Vou tirar esses carros daqui do caminho. Chegou os malucos aí. Cuidado. Eu sei o que eu faço com os malucos. E aí, que que eu faço? É, tem que tirar esse caminhão daí. Só que pra tirar tem que tirar os outros à frente. Todo caminhão que eu tô saindo. Você consegue sair? Ah, então sai. Agora eu vou te escoltando aí. Salvar. Sai porra. Sua escolta tá vindo atrás aí. Eu quase subi em cima da gente. Ai, co... Ah, que maluco. Eu não botei uma árvore aqui. Fui? Oi. Tô atirando você aí. Eu já batei uma árvore. Boa. Eu já batei você. E aí? Ai! Vai! Boa É o Brian É Isso que eu chamo de abrir o caminho Vem, vem amigo Eu desvido essas cartas aqui Na porra Pô, eu sem querer Não, beleza Hahahaha O que eu tiro essa carteira aqui Dia, minha tia É 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 Vamos ver se você dá o par É É É Eita É 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 Ah, meu Deus! Amigo, só entra em um desses carros coloridos aí. Que sai vazado. Por Deus! Que sai vazado? Que sai vazado? Que sai vazado? Que sai vazado. Que sai vazado. Que sai vazado! Que sai vazado! Que sai vazado, man! Tá tan avantada! Não, não. Não, não. Quase. Já foi. E aí? Estou indo. Entrei dentro de um... De um bebo aqui para te visitar. Estou indo. Estou indo. Estou indo de navio. É, ele mesmo tem que levar a forma de um carro. É mesmo? Eu despistei a polícia no porto. E já foi para o lugar certinho de levar o carro. Tava falta o seu para acabar a missão. É, eu já estou aí. Mano, eu despistei a cara perfeita. Ai. Não! Morreu, foi. Mentira que você morreu. Ai. Socorro. O cara passou por cima de mim com um carro. Covarde. Não vai saber que ia matar não. É, né? Se eu depelar uma pessoa não vai matar meu irmão. É o peito. É o peito. É o peito. É o peito. É o peito.